Grande quantidade de pinos de pasta base de cocaína também apreendida na cidade de Matias Lobato, no Vale do Rio Doce. 113 unidades, além de 61 pedras de crack e 5 tabletes de maconha. Um suposto traficante é procurado pela PM. O tenente André Alves gravou um vídeo. Boa noite a todos. Moradores ligaram para o celular da viatura, dando conta de que um traficante da cidade de Matias Lobato teria escondido uma droga em uma casa abandonada e numa areia em frente a essa casa. Nós deslocamos até o local, após intensa busca, localizamos essa grande quantidade de drogas. Fizemos o rastreamento de localizar o autor, contudo ele não foi localizado.